O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros está localizado no nordeste do estado de Goiás, entre os municípios de Alto Paraíso, Cavalcante e Colinas do Sul. São mais de 240 mil hectares de cerrado. O parque foi declarado Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco em 2001. Além da conservação, o parque tem como objetivos a pesquisa científica e a educação ambiental e a visitação pública. Caminhadas pelas trilhas e banhos de cachoeiras são as principais atividades nas paisagens da Chapada dos Veadeiros. Mas no final do ano passado, o incêndio devastou 26% da área total desse patrimônio. Foram 64 mil hectares. Para se ter uma ideia, a extensão equivale a metade da área do município do Rio de Janeiro. Mas com a ajuda da Embrapa, a biodiversidade do parque começa a se recuperar. Mudas e sementes de espécies nativas do cerrado, como este pé, estão sendo plantadas na Chapada dos Veadeiros. Isso é o início de uma parceria que nós vamos ter com o ICMBio, para que as mudas que nós produzimos aqui, o que a gente puder, nós vamos encaminhar para lá, para eles fazerem esse trabalho de reflorestamento. As mudas doadas pela Embrapa foram plantadas em tubetes ecológicos, de forma direta, sem a necessidade de utilizar plástico. A Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia investe há mais de 40 anos em pesquisas com recursos genéticos de plantas, animais e micro-organismos. No caso de plantas, uma das prioridades é coletar espécies em áreas sujeitas à degradação ambiental, compor o banco genético e devolver aos parques nacionais que precisarem de reflorestamento. É a grande parceria que nós queremos, e não só com a Chapada dos Veadeiros, mas com todos os parques nacionais do Brasil inteiro. Isso é muito importante, porque nós temos parques na Amazônia, no Nordeste, no Centro-Oeste. Então, todas essas áreas poderão ser feitas o mesmo trabalho. Coleta de semente, encaminha para a Embrapa, a Embrapa guarda essa semente no banco, e alguma parte poderá ser devolvida. Coleta de semente, encaminha para a Embrapa guarda essa semente no banco,